A gente fala de eleição, hoje é dia de mostrar mais um candidato ao governo em campanha. Nossa equipe acompanhou o candidato Sidney Cabral do PSTU nesse sábado. Hoje pela manhã, Sidney Cabral fez uma caminhada na Compensa Zona Oeste de Manaus. Ele cumprimentou moradores e comerciantes no bairro. O candidato ao governo do estado, pelo PSTU, falou sobre saúde, educação, emprego e renda e reforma agrária. Nós podemos assentar milhões de pessoas no campo, porque hoje o que está colocado é o desemprego. Só que essa reforma agrária, ela vem no sentido de ter um planejamento, aonde também nós vamos fazer nos municípios terminar os pesqueiros e também nós vamos fazer com que essa produção seja escoada para Manaus. À tarde, Sidney Cabral participou de reunião com apoiadores de campanha na sede do partido. E olha, duas semanas das eleições, os candidatos ao governo do estado intensificaram a campanha. Nós vamos saber agora quais são os principais compromissos para este domingo. Confira aí na agenda. Davi Almeida, do PSB, pela manhã participa de reuniões em Iranduba. E à tarde, participa de gravação em estúdio e reúne com lideranças em Manaus. Berg Dalgetê, do PSOL, participa de caminhada e panfletagem no Cidade de Deus. Amazonino Mendes, do PDT, e Omar Aziz, do PSD, viajam ao interior do Amazonas. Wilson Lima, do PSC, visita a comunidade na rodovia AM 070. Sidney Cabral, do PSTU, às nove da manhã participa de panfletagem no Beco do Macedo. Lúcia Antoni, do PC do B, ao meio-dia almoça com lideranças e à noite participa de reunião de campanha. Agora o esporte. Manaus recebe desde quarta-feira atletas de vários lugares do Brasil. Eles participam da etapa regional dos Jogos Escolares. É a maior competição estudantil do país. Elas encararam uma longa viagem. Saíram de Sorriso, interior do Mato Grosso. Depois de sete horas de ônibus, um voo em um avião da FAB. Chegaram a Manaus em cima da hora para o primeiro jogo. E venceram todos até aqui. É uma superação porque a gente primeiro soube que não vinha. Aí decidiu vir de última hora e a gente chegou com quatro horas que chegou. Entrou em quadra. Ganhou todos os jogos e Natal vamos nós. Um, dois, três, Mato Grosso! As meninas do Mato Grosso participam da maior competição estudantil do país. Que também reúne atletas de escolas de outros estados. Ao todo são mil atletas de nove lugares do país. Sete estados da região norte, mais o Mato Grosso no centro-oeste e o Distrito Federal. Trinta e duas equipes se classificam aqui para a etapa nacional que vai ser realizada no Rio Grande do Norte. De 12 a 25 de novembro, os olhos dos principais times do país vão se voltar para Natal. É quando aparecem novos talentos do esporte na edição nacional dos Jogos Escolares. Temos a campeã olímpica Sara Menezes, que participou dos Jogos Escolares e depois foi campeã olímpica. Vários outros exemplos de atletas que hoje estão no time Brasil principal que participaram do evento. Para quem não se classifica, resta o aprendizado, que também já é uma vitória. É uma experiência para levar para o resto da vida. A competição é organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro e realizada em 12 ginásios esportivos. Mais de 2 mil idosos da capital e do interior participam da Olimpíada da Terceira Idade. Várias competições são realizadas no Parque do Idoso, no SESI e também na Vila Olímpica. E olha, teve abertura e tudo, viu? Foi ontem. Por aqui o que não falta é alegria e muita disposição. Demais, muita alegria. Tenho muito gás mesmo. A abertura da 20ª edição da Olimpíada da Terceira Idade reuniu mais de 2 mil idosos no Parque do Idoso, Zona Centro-Sul de Manaus. Esse evento trata sobre saúde, saúde não apenas física, mas mental também. E uma confraternização, onde nós conseguimos aqui reunir famílias que querem um bem para si e para os demais também. Os participantes são de Manaus e de alguns municípios do interior. São 14 modalidades na competição. As mais procuradas, atletismo e jogos de salão. Seu Aziz é prova de muita resistência na terceira idade. Ele vai competir em 7 modalidades. Eu comecei fazendo uma modalidade, foi 3 de mês e depois eu fui começando a gostar e fui fazendo outras e eu estou em 7. As competições também acontecem no SESI e Vila Olímpica até o dia 28 deste mês. Quem participa das atividades esportivas diz que o importante é se manter saudável. Para mim isso é uma maravilha. Eu vou dizer a você, eu tenho 77 anos, já é a quinta vez que eu participo das Olimpíadas. Tenho medalha de ouro na natação e na bocha. No próximo bloco, a ameaça ao salim de coleira ou macaquinho símbolo de Manaus pode desaparecer nos próximos anos. É já já. Tchau.